O que é a hora? A gente quer ele, quer ele, quer ele Oh, meu Deus E como é? É tudo que é? Não! 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 Agora... A hora de ir, a hora de ir, a hora de ir A hora de ir Oi, Mati-chan, não é? Oi, pai Dhanadi, Akima dê-la, baba Bade Akima dê-la Tinha Akima dê-la Tinha Akima dê-la Tinha Akima dê-la Tinha Akima dê-la Marou